Tô chegando moçada Fica amor, por favor, não desabou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Quando vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! Essa é a sucesso, só escute a tachinela Fica amor, por favor, não desabou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor É sucesso! É sucesso! E tome forró Vou balançando galera, balançando Que são 10 anos de alemão do forró Quem é que balança o fã? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, tá pegado, me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o fã? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, pega, me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada me segura, vou gostar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E chama, 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 chama a menina pra dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola, rebola E chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola e rebola, rebola Quem é que balança o fã? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, tá pegado, me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais E quem é que balança o fã? Todo mundo gosta, todo mundo doido Tá pegado, me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o fã? O céu, o cd's, o morel de São Paulo Quem é que balança o fã? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo doido, tá pegado, me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o fã? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Quando a pegada, me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa? Todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais A pegada é me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais E chama, chama, chama a menina pra dançar Olha que o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebola E chama, 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 chama a menina pra dançar Olha que o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebola Quem é que balança o fã? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo doido, tá pegado, me segura, vou gostar Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Quem é de balanço, pô, todo mundo gosta, tá todo mundo doido A pegada é insegura, vamos pra como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Valeu! Vai tocar no seu coração, alemão do corró Se ela não quer mais, saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Se ela não te quer mais, bola pra frente com o irmão Sai dessa coração, sai dessa coração O céu do Cedês, o moral do São Paulo Se ela não quer mais, saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, se ela não quer mais É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, motivos e razões Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Mil motivos tinha pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, motivos e razões Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Motivos e razões, amores e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Mulherada cai pra cima, vai um pés Solta o passinho, solta o passinho Pega na fivela, bate na botina O som do momento, a mulherada cai pra cima Taca o sanfoneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Taca o sanfoneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Taca o sanfoneiro, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Taca o sanfoneiro, o balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Chega pra cá, vaqueiro, estoura Canta, mano, Walter Deixa comigo, alemão O céu, você vê a sua vida, o balanço novo Ô, abre o paredão e bota esse som Poroporopompom, poroporopompom Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Poroporopompom, poroporopompom Ô, abre o paredão e bota esse som Poroporopompom, poroporopompom Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Poroporopompom, poroporopompom Vai no pedinho, só no passinho Só no passinho, pega na fivela Pate na budinha O som do momento, a mulherada vem pra cima Vai no pedinho, só no passinho Pega na fivela, bate na budinha O som do momento, a mulherada vem pra cima Toca, safoneiro, um balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca, safoneiro, um balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Toca, safoneiro, um balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca, safoneiro, um balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Olha o passinho do vaqueiro Alemão Obrigado, meu irmão E tamo junto e bichurado O alemão e o vaqueiro, mano Valeu! Bora, meu patrão Que são dez anos de alemão no forró Simba! Foi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando eu pego o pé seu nome diz que era ex Eu entreguei meu coração, você fez bolacha Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá bem Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo Não me procure mais, porque pra mim tá bem Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo Foi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando eu pego o pé seu nome diz que era ex Eu entreguei meu coração, você fez bolacha Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá bem Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo Não me procure mais, porque pra mim tá bem Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero desprezo E tu me faz? Aqui o sistema é bruto, moçada Aô, potência A corretiva chegou e eu já tô nos planos Cavalariado e bela brilhando Um bota teguiçana, eu já tô bombando Aumento o som que o litrão tá derramando A corretiva chegou e eu já tô nos planos Cavalariado e bela brilhando Um bota teguiçana, eu já tô bombando Aumento o som que o litrão tá derramando Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão E pra cantar essa moda bruta comigo chega pra cá Antônio e Gabriel Opa! Opa! Alemão do forró Bora dançar Sacude o povão Opa! Opa! O céu do cedês O morel de São Paulo A corretiva chegou e eu já tô nos planos Cavalariado e bela brilhando Roda teguiçana e eu já tô bombando Aumento o som porque o litrão tá derramando A corretiva chegou e eu já tô nos planos Cavalariado e bela brilhando Roda teguiçana e eu já tô bombando Aumento o som porque o litrão tá derramando Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Chama! Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Ei! Baqueira, barujão, estourou o papai Ventina o cavalo que ela desce Me pô, me pô Quando o amor toca o coração Sem querer, sem perceber A vida vira uma emoção Só vejo você, só vejo você Não basta um olhar, um toque, nada mais Vivendo, aprendendo e sentindo Aquilo que só você me faz Só você me faz, só você me faz Quero acordar pra vida, mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Quero acordar pra vida, mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Quando o amor toca o coração Sem querer, sem perceber A vida vira uma emoção Só vejo você, só vejo você Não basta um olhar, um toque, nada mais E tendo, aprendendo e sentindo Aquilo que só você me faz Só você me faz, só você me faz Quero acordar pra vida, mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Quero acordar pra vida, mas não consigo ver Quero acordar pra vida, mas não consigo ver Porque o meu coração apaixonado Só bate se eu estiver perto de você Perto de você Eita que funeragem E pra cantar sai comigo meu amigo João Falcão, rei da Gacimim Fala meu parceiro alemão, tô honra rapaz Vamos botar o porpa só, subaco Essa aqui vai tocar nos paredões, hein Joga o swingão, joga o swingão É, agora então baixa aí, agora dando tum-tum-tum Pra dar o peso É bola gatinho Joga a bateria, joga a bateria Eita, ei, ei, ei Vai queimar as boca de grato solta É, João Falcão Segura nós Eita, a banda vem chegando nos pedacinhos Mas agora segura a pancada Bora, né? Esse swing é bem gostoso Quero ver você dançar Chega pra cá Chega pra cá E a pegada do alemão Todo mundo vai dançar Chega pra cá Chega pra cá Esse swing é bem gostoso Eu quero ver você dançar Chega pra cá Chega pra cá Na pegada de um papão Todo mundo vai dançar Chega pra cá Chega pra cá E tome forró Pega fogo, cabarelo Vai, que vai, que vai, que vai A mão na cabeça vai até o chão Chão, chão, chão Esse seu rebolado tá me deixando doidão Ou quando toca pisadinha todo mundo quer dançar Já amanheceu o dia e não tem hora pra acabar Esse swing é bem gostoso, quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá E a pegada de um papão, todo mundo vem dançar Chega pra cá, chega pra cá Esse swing é bem gostoso, quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá Na pegada do alemão, todo mundo vai dançar Chega pra cá, chega pra cá A mão na cabeça vai até o chão Chão, chão, chão Esse seu rebolado tá me deixando doidão E quando toca pisadinha todo mundo quer dançar Quando sai por dia já amanheceu a gente não quer mais parar Esse swing é bem gostoso, quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá E a pegada do alemão, todo mundo vem dançar Chega pra cá, chega pra cá Esse swing é bem gostoso, quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá Na pegada de um papão, todo mundo quer dançar Vem assim, vem assim ó Esse swing é bem gostoso, quero você dançar, chega pra cá Olha a peca da pisadinha, todo mundo vem dançar, chega pra cá Esse swing E quando toca a pisadinha, todo mundo quer dançar, chega pra cá Valeu, valeu, Tchau Falcão, tamo junto Meu coração pirou de peixe, tá com saudade da minha ex Tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de peixe, tá com saudade da minha ex Tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudades dela, do abraço dela, vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, tá com saudade da minha ex, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudade da minha ex, tô com saudade da minha ex, tô com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela, vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vai ser daquele jeito, vai ser daquele jeito, vou fazer direito Vou na casa dela, e é hoje que eu tô lá Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de peixe, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar, e desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar, e desse jeito Rebola, 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 vem, esse xingado é só seu, meu bem Rebola, 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 vem, e desse jeito eu vou ser seu, meu bem Rebola, 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 vem, esse xingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem, e desse jeito eu vou ser seu, meu bem Eita porrazão! E pra cantar essa comigo, vem pra cá, meu amigo, Marcelo Banda Pancanejo! Que honra cantar com você, obrigado pelo convite, tamo junto! Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Pega a bola, me danadinha sem parar, e desse jeito tá correndo, viril Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Pega a bola, me danadinha sem parar, e desse jeito tá correndo, viril Rebola, 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 vem, esse xingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, 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 vem, e desse jeito eu vou ser seu, meu bem Rebola, bola, rebola, 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 vem, esse xingado é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, 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 vem, e desse jeito eu vou ser seu, meu bem Valeu, Pancanejo, tamo junto! Valeu, 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 valeu Tamo junto, Deus abençoe Simbora! Bola balançar no gol, que é o rei de forró caprichar! E tome forró! Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo, porque é só alegria Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo, porque é só alegria Eu fui pra Vitória e todo mundo dançou Eu cantei lá na Serra e o povo que balançou Eu fui pra Vila Vela e o povo dançou forró Foi lá em Cariacica que eu fiz um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forrão Eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forrão Eu faço um borogodó Eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forrão Eu faço um borogodó Eu faço um borogodó Eu faço um borogodó Onde tem cerveja, tem mulher e tem forrão Eu faço um borogodó Carlinhos Carlinhos Alô, meus amigos Dez anos da cachaça, do alemão no forró Simbora Opa E ação Chega o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete Vamos passear pela carreira do alemão Que hoje o bicho vai pegar Whisky, red, levo, caixa, sonando faz Vamos fazer a mão ali no banco de trás De horas da manhã Vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, cachaça, cachaça Com pique de boteira Vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Vem logo sexta-feira, tô todo Para morar Cachaça, cachaça, cachaça Com pique de boteira Vamos aproveitar Vem logo sexta-feira, tô todo Para morar E tome fora Essa é a hit, meu povo Chega pra cantar comigo, meu parceiro Roger Forró Boys Deixa comigo, meu filho Te juro, compadre Aqui é o sucesso, hein? Um céu, você vê? Um moral de São Paulo Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete Vamos passear pela carreira do Roger Hoje o bicho vai pegar Whisky, red e levo Pra mim tanto faz Vamos fazer amor aí no banco de trás Seis horas da manhã Vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Olha cachaça, 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 cachaça Fique de boteira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Valeu! Que é sucesso, hein? Ha! E essa é pra quem está apaixonado! Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Tô arrependido Quero ter você Tô arrependido Eu sei que acabou Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você E pra cantar essa música linda comigo Meu parceiro César Moreno Canta com o irmão Que coisa linda, né, meu amor? Obrigado pelo convite Esporte, coração César Moreno César Moreno César Moreno Eu sou nosso amor Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito Posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você 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 Eita, moda apaixonada Obrigado, meu amigo Que coisa linda, meu irmão Tamo junto É pra dançar Limão do forró Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade Deu Tava com saudade Deu Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudades Dela E ela com saudade Deu Faz 15 dias Que não vejo Meu amor Faz 15 dias Que estou distante Dela O coração Batendo Igual tambor Acelerado Apaixonado Por ela Faz 15 dias Que não vejo Meu amor Faz 15 dias Que estou distante Dela Meu coração Batendo Igual tambor Acelerado Apaixonado Eu liguei pra ela Ela me atendeu Ela me atendeu Tava com saudade Deu Tava com saudade Deu Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudades Dela E ela com saudade Deu Tava com saudades Deu Eu liguei pra ela Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade Deu Tava com saudade Deu Música Faz 15 dias Que não vejo Meu amor Faz 15 dias Que estou distante Dela O coração Batendo Igual tambor Acelerado E apaixonado Por ela Faz 15 dias Que não vejo Meu amor Faz 15 dias Que estou distante Dela O coração batendo igual tambor Acelerado e apaixonado por ela Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de ela, ela com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de ela, ela com saudade de eu Só diretoria Só diretoria, só diretoria Barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado para a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado para a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado para a nossa alegria Tem mulher na piscina embaixo do Evedon, tem duas no meu quarto me esperando com o xandão Pra gente misturar tequila com limão, whisky, red e limão, eu tô pagando o seu padrão Tem mulher na piscina embaixo do Evedon, tem duas no meu quarto me esperando com o xandão Pra gente misturar tequila com limão, whisky, red e limão, eu tô pagando o seu padrão Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, unha pra todo lado para a nossa alegria Só diretoria, alô patrão, e barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, chama a mulher assim bora Chama a mulher, chamei, 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 chamei Chega pra cá, chega pra cá, o céu no cedês, o moral de São Paulo Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, mulher pra todo lado para a nossa alegria Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, mulher pra todo lado para a nossa alegria Tem mulher na piscina embaixo do Evedon, tem duas no meu quarto me esperando com o xandão Pra gente misturar tequila com limão Whisky, red, levo, eu tô pagando o seu patrão Tem mulher na piscina, embaixo do edernó Tem duas no meu quarto, me esperando com o Xandão Pra gente misturar tequila com limão Whisky, red, levo, eu tô pagando o seu patrão Só diretoria, só diretoria Barra lá em casa, rola classe todo dia Só diretoria, só diretoria Chama a mulher a simbola, vem! Só diretoria, só diretoria Barra lá em casa, rola classe todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria De lingerie vermelha, ela tava esperando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado Ela faz tudo pra mim, o que eu peço, que eu mando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem um pau mandado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado Ela faz tudo pra mim, o que eu peço, que eu mando Ai, eu tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem um pau mandado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado Ela sabe meu gosto, eu sei o gosto dela Só sei que é gostoso, meu amor mais dela É presente, é buquê de flor E eu mando pro meu amorzinho Me troca disso, ela dá amor Já quero ter gostosinho De lingerie vermelha, ela tá esperando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado Simbam De lingerie vermelha, ela tá esperando Ai, eu tô amando De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado Essa mulher tá me deixando doido, meu irmão E pra catar essa moda comigo, vem cá, meus amigos Boas gargantas de ouro Tamo junto, alemão do forró Anselmo Cedês, o Morel de São Paulo De lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado De lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado Ela sabe o meu gosto Eu sei o gosto dela Eu sei que é gostoso O meu amor mais dela É presente, é boquê de flor Eu levo pro meu amorzinho É troca de cela, dá amor Daquele bem gostoso De lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado De lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando De lingerie vermelha e cabelo de lado Ai, eu tô chonado Ai, eu tô chonado Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver É pra dançar, é pra dançar, galera Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Não vou esperar Chegar o final de semana pra te ver Oi, e daí pra te buscar Pra gente namorar Só eu e você Sozinho, só nós dois O resto fica pra depois Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Pra cantar comigo, meu grande amigo Robério e seus teclados Oi, o seu amor ligando pra você Não vou esperar Não vou esperar Chegar o final de semana pra te ver Tô indo aí pra te buscar Pra gente namorar Só eu e você Sozinho, só nós dois O resto fica pra depois Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Oi, atende aí É o seu amor ligando pra você Oi, atende aí Hoje eu acordei com vontade de te ver Obrigado, meu parceirão Alemão do Forró Valeu, Robério E Tome Forró E essa é a história do meu amigo Lobo Mau Só quer pegar as véia E lá vem ele aí, ó Cuidado, cuidado Sai pra lá, bicho Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau Chega na festa Ele quer só tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá abafando Não dou conselho Prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentada Ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as meninas, sinto em tona Pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentada Ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau O lobo mau, lobo mau, lobo mau Música É pra dançar, alemão do forró Aô moça, quero ver todo mundo balançando bem gostoso E tome forró Eu vou mostrar para vocês esse mundo do forrózão A bomba no engana está em toda região Alemão tá estourado, deixa o bem de cantar Aonde ele canta o povo vai agitar Vou mostrar para vocês esse mundo do forrózão A bomba no engana está em toda região Alemão tá estourado, deixa o bem de cantar Aonde ele canta o povo vai agitar É no balanço do teclado, é no som do acordeão Chora na guitarrinha, olha a pegada do alemão É no balanço do teclado, é no som do acordeão Chora na guitarrinha, olha a pegada do alemão Eu vou mostrar para vocês esse mundo do forrózão A bomba no engana está em toda região Alemão tá estourado, deixa o bem de cantar Aonde ele canta o povo vai agitar Olha a pegada do alemão Vai, vai, tá gostoso demais Valeu! E come forrózão É fratozão Alemão do forrózão Bora, moçada, que alemão do forró, volume 6 Se balança, se balança Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse partidão que tá lotado de mulher Quem bota o povo pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Porque todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse partidão que tá lotado de mulher Tem um amigo ali grudado na morena, tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais, pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Tem um cowboy ali grudado na morena, tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais, pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Ai, 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 jeito que ela dança ela vai matar papai Ai, 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 jeito que ela mexe e ela vai e manda o povo pra dançar Ali o mundo forró, pode balançar, pode balançar, que todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado de mulher e manda o povo pra dançar Ali o mundo forró, pode balançar, pode balançar, todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado de mulher Alemão do Forró, o rei do Forró Cabejabã O Céu Mercedes, o Moral de São Paulo Que mando o forró pra dançar, Alemão do Forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê desse partidão que tá lotado de molho Que mando o forró pra dançar, Alemão do Forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vê desse partidão que tá lotado de molho Tem um bebinho ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Tem um cowboy ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente Ai, 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 cheio que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 cheio que ela dança, ela vai matar papai Vai, ai, 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 cheio que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 cheio que ela mexe, ela vai matar papai Que manda o povo pra dançar, alemão no forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse batidão que tá lotado de mulher Que manda o povo pra dançar, alemão no forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse batidão que tá lotado de mulher Valeu! Música 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 Música